...de conversa no produtor Júlio da Rosa, já está licentado conosco no nosso estúdio. Júlio do Rosário, sou a Vangoria Gili. Vamos falar sobre o espetáculo Morna Fest, que se acontece hoje na cidade da Praia. Bom dia, Júlio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado por essa oportunidade. Apesar de me sentir ali em casa, que é sempre, há muitos anos, como também ali para o show da manhã, e sempre, todo ano, no nosso estúdio ali, que Morna Fest, no show da manhã, te promovem sempre. E, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade que vocês te dão a nós sempre, testado ali na TCV. Obrigada a nós. Júlio, um sábio-me é exame, nós estamos morando na festa, uma homenagem a Umbertona. Daqui a pouco falava nós um bocadinho de escolha, de homenagem a Umbertona, e significado próprio de Umbertona. Sim, exame ali na décima edição, sempre me imabou, que é nós aqui o mentor e os produtores do projeto. Sempre eu não tinha decidido, não está bem, o meu homenagem é a senhora Umbertona, e não queria o homenagem em vida, porque ele sempre foi um músico, um artista presente nas edições de Morna Fest. Ele foi um artista que te inspira a BAU, grandes trabalhos musicais que ele fazia, mas, infelizmente, ele partiu, no mês de agosto, mas não mantém sempre nos projetos de homenageiro. Não tive o ok de ser fichos, então não segui nos projetos de homenageiro. Por tudo o que é que ele fazia na música de Cabo Verde, isso é vida em si. Ele foi um grande senhor, então não te senti, que é o momento de Morna Fest, na décima edição, fazer uma homenagem a ele, e reconhecer. E não tem um momento que os músicos, gostam de fazer-lhe a homenagem e te apresentar este trabalho, o legado que ele tinha na comunidade musical e cultural da Cabo Verde. E nas digressões, já não conto, já não conto, já não conto, já não conto, já não conto fogo, bravo, onde mais você está para o trabalho? Primeiro, não comecei na San Nicolau. San Nicolau foi o primeiro espetáculo, que foi dia 2 de dezembro, depois no Bafogo, que foi dia 8, depois não tive na Brava, que foi dia 10, a hoje, dia 15, não estou na Assembleia Nacional, ali na capital, na praia, e amanhã, 16, que é sábado, não estou na São Vicente, na precinha de Liceu Velho. E, Paisano, que é algo que os principais parceiros que o senhor tem para tornar tudo isso possível? Nos parceiros, não tenho que agradecer o Ministério do Turismo, através do Fundo de Turismo, é que te dá-nos tudo esse apoio que te dá-nos, não tem Alou, não tem Napor, não tem Moave, e não tem outros sérios de parceiros e patrocinadores, mas esses foi quem mais ADS na São Vicente. Um bocado que tudo que ele diz, Guai, tudo este, talvez me parei falhar, me pedi desculpa, mas não tive esse link de ajudar-nos. Que é uma grande dificuldade que a nota tem, praticamente, é nas viagens, as viagens internacionais e, principalmente, as domésticas. O que é o principal desafio para hoje? Nos desafio grande é as viagens, que do momento que não garantir os parceiros e que te dão-nos garantir as viagens, automaticamente, não te sentir mais desafogado e não te anunciar com mais antecedência o evento e as datas. Timento não que garantir as viagens, não te ficar sempre coração na boca, te esperar a decisão de um patrocinador, de um parceiro, mas, graças a Deus, Fundo de Turismo, Alou, em Napor, Moab, praticamente, na altura certa, é nosso presente, então, não avança a 15ª edição. E, Paisano, que convidados que nós temos, que você ainda fosse parte da própria... Já pelos dois últimos espetáculos que nós tivemos de realizar, ali na Praia, nós temos Carlos Matos, Mabau, é que devemos relembrar nós que os momentos de Umbertona, depois nós temos a Sol Garcia, nós temos Maria de Barros, nós temos Ineida Muniz, nós temos Dudu Araújo, nós temos Mar Marta, nós temos Tiulino, nós temos Jorge Sena, por razões de saúde, não tinha Zeca e a Reinalda no programa, mas, infelizmente, ele que estava presente, porque ele teve um problema de saúde, foi recomendado, recomendação médica, que ele tem que fazer uma paragem no Berro, dois, três meses, então, ele que estava bastante às manhã às vezes à noite. E, Sopa, não fala ali também qual que é plano para a Mornafest? Mornafest, o objetivo é internacionalizar a Mornafest, eu me tinha a dizer de Don Passote, mas tive uns pequenos atrasos, não tem lima nojo na Cabo Verde, um grande agente que está conchendo a música de Cabo Verde e que já não está com um plano de internacionalizar a Mornafest. Mornafest, ele é uma marca resistada, infelizmente, que pareceu, me está a dizer, um experto, é que põe a nós a Mornafest e ele vai fazer Luanda Mornafest, foi um clonagem e muito mal, mostrar a linha descontentamente para Antice, porque ele beliscama o projeto internacional que nós também começamos a apresentar que é a Mornafest. Mas pronto, o Movil, ele explicá-me, nunca fiquei satisfeito da explicação, mas nada nunca está a poder fazer, por causa da distância e o que ele fazia. Mas Mornafest, próximo ano, é internacionalizar, porque ele é um projeto que pode andar anualmente e tudo meses. da mesma forma que não te fazia ali na Cabo Verde, não te fazia lá fora e não tem que artistas, a banda é o mesmo, mas os cantores sempre acabam por mudar nos países ali, por causa da preferência, não tem esses cantores ali, quando não há para os Estados Unidos não tem outros cantores, quando não voltar para a Europa não tem outros cantores, quando não há países de leste, não tem artista, por exemplo, Caso de Marmarte é muito querido no país de leste, não tem que a distância sempre te fazia atuações e não tem já agentes e promotores dispostos a abraçar esse projeto Morna Fest. E na hora própria de escolhas de artistas também, eu tenho que levar sempre aquele em consideração, por exemplo, Pesano, eu quero dizer que levam as escolhas de artistas que eu tenho para cá. Nós pia Pesano, por exemplo, artistas que sempre dão seus contributos a Morna Fest. Por exemplo, Dudu Araújo, esse é um artista que tive sempre uma noite, Maria de Barros, é um prazer trazê-lo porque ele te custia ser vinda para Cabo Verde. Esse é o apoio que ele te dá a Morna Fest, e me tem prazer e orgulho em dizer-lhe, e depois não trazer outros também que tite valorizar a nos Morna. Estite fazer trabalhos de valorização de nos Morna, uma de Miser Sola Garcia, Tiolim, Jorge Sena, Mar Marta, Sandra Horta, que te bastou de Manojo na São Vicente, Bau, Carlos Matos, Arlindo Rodrigues, também que tive Manojo na Saninclão, na Brava, e na Fogo, Iazine, que tive Manojo na Fogo, Rosa Borges, tive Manojo na Brava, e entre outros que tive Manojo de Saninclão, que não tive, Guto Matias, Luís Mariano, Leontina Font, é forte, é um sério de artistas que tive Manojo, então, não te usas critérios, sempre também da oportunidade de cada um apresentar o que ele tem feito, mas também não segui quem tem estado de Manojo durante todos esses anos. Mas a Patrícia é um total de cantos de artistas que não tem? Esse caravana cada vez não te viaja, a cada percurso nós somos 18 pessoas, entre a banda, a equipa e os artistas, e sempre não te jogar naquele ilha também, não tem artistas e convidados que tu vai participar, por exemplo, em Saninclão, eu tive três artistas de Saninclão que participa, na Brava tive um, na Fogo tive um, e depois tem toda a caravana de 15, 18, para cada percurso que não te... Que está sempre igual. Está sempre. A banda é sempre, a banda musical é sempre. Agora, falando do espetáculo de hoje, canto o que é o bilhete. O bilhete é um preço simbólico de mil escudos, é uma forma que não te pensar que é um preço simbólico para toda a gente poder aderir e apoiar, para poder ajudar nós nessa batalha, que não é fácil, é dura, para não poder honrar nós com premissos, mas todos quem que, os artistas, os músicos, a equipa técnica, som, palco, ilumina, é para toda a logística para não, na final, para não poder dizer valeu, mais uma vez, mais uma edição de Morena Fest e os músicos estão completamente satisfeitos porque as condições que não queria é boas e não te senti-lo porque não estou com a áurea mesmo positiva, fantástica e o pessoal te senti-o é uma família. Não comecei em seis a 20 de novembro e, honestamente, quando tudo de artistas te parti, te senti que é uma ordem as fites já partiu para a imigração, és bem de férias e eu gosto de regressar para baixo para vocês vida e me te senti porque eu não estou ali em família. E para a janta convida agora a Júlia a fazer-se convite também para quem é que você está assistindo ao nosso programa para o espetáculo de hoje. O convite que me te faz é tudo de garantir que vai ser um grande show mesmo. Não vai no estudo para a Assembleia Nacional não vai uma energia à Sora ou a Umbertona que está a Manojo hoje mas sempre ele também está a Manojo sempre e pessoas que ainda adquirissem os bilhetes têm postos de vendas ali na praia os lugares habituais ainda têm alguns bilhetes não está a agradecer a todos os géneros para jogar na hora porque é o show que comecei mesmo na hora e para não poder de facto a Manojo é a Manojo e ele vale cada vez mais não é que ele te mereces todo. Só uma informação antes de não ver e nós temos de limitar é que a hora de espetáculo? Espetáculo é duas horas e meia de música. Duas horas e meia tu começa logo em nove horas? Tu começa logo em nove horas e onze e meia já não te espera ter um espetáculo o fim do espetáculo. Bom, Júlio muito obrigada por aceitar o nosso convite e por estar ali conosco para partilhar sobre o Mar na Fé se até ter este convite até uma próxima visita ali para o nosso programa. É sempre um prazer estar ali e muito obrigado mais uma vez para te abrir a porta a boa música alimentada que é a produtora e o Mar na Fé do evento. Bom, aquele foi a nossa conversa ali com o Júlio do Rosário sobre o espetáculo Mar na Fé que está acontecendo hoje na cidade da praia. Que ali é praticamente o espetáculo de preservação da nossa cultura e nossa tradição. O convite já fica ali para hoje. Cabo de Chari e vástos para participar.